Olá, está no ar o Pelo Rio Grande. Todo sábado, a TVE abre espaço para a produção das emissoras parceiras e apresenta a cultura, a diversidade e as notícias do interior gaúcho. E um episódio de violência policial na Praia do Cassino, envolvendo a Brigada Militar e ambulantes senegaleses, despertou o debate sobre a imigração africana no município. Moradores de Rio Grande cobram do poder público medidas para atender essa comunidade. O fluxo migratório para o Brasil iniciou em 2010, devido à facilitação financeira para o transporte e à liberação de documentos para a imigração. O trajeto, na maioria das vezes, é o mais complicado. Após a saída de Dakar, capital do Senegal, os senegaleses precisam entrar na Espanha ou no Equador e depois, através de transporte terrestre, seguir até o Brasil. Com as extremas dificuldades vividas no Senegal, a busca por novas oportunidades de emprego e uma melhor qualidade de vida são as principais motivações desses homens e mulheres que estão hoje aqui no Brasil. A cidade de Rio Grande recebeu, desde 2013, um alto número de imigrantes senegaleses. Estima-se que aqui na cidade, hoje, 500 deles estejam morando. No entanto, as más condições de vida e a falta de emprego tornam o comércio ambulante a única forma de sobrevivência e sustento para eles e para as famílias, que mesmo longe, dependem de seu trabalho. No entanto, as dificuldades começaram a aparecer neste ano. O rigor na fiscalização e a falta de locais apropriados para a comercialização dos produtos tem preocupado os senegaleses. No último final de semana, mais uma ação por parte da Brigada Militar causou revolta em quem estava no local e também nas redes sociais. Senegaleses trabalhavam no cassino quando foram agredidos, tiveram seus produtos chutados e apreendidos pelos policiais. Não é uma truculência desnecessária. Com vagabundo vocês não fazem isso aí. Tem cara que fica aqui cuidando do carro, roubando, vocês não fazem. Não, meu serviço é cuidar do teu, que é público. Eu vi uma publicação e vídeos da fiscalização e da polícia da Brigada Militar chutando as mercadorias deles e maltratando eles, sendo chamados com palavras de baixo calão, sendo chamados de merda. E eu resolvi me pronunciar no Facebook para que a gente tenha um pouco mais de respeito com as pessoas, principalmente com eles que são pessoas que não são daqui. E me surgiu uma dúvida, será que é pelo trabalho ou será que é racismo? E a gente não pode aceitar. E alguém tem que ajudar eles, porque eles não têm ninguém por eles. Então a gente tem que se unir e alguém tem que tomar a iniciativa. Por isso que eu me pronunciei e resolvi fazer a manifestação. Essa questão específica do domingo que aconteceu lá no cassino, o prefeito inclusive já recebeu hoje pela manhã representantes do comitê. O prefeito já determinou que o comitê, principalmente pediu que o comitê formalize essa questão, essa denúncia, para saber se realmente houve acesso ou não. E o prefeito já determinou que o GGI, através do GGI, seja aberta uma sindicância para que a gente possa averiguar essa situação específica. De acordo com membros do comitê que auxilia no bem-estar dos senegaleses em Rio Grande, um projeto que prevê a criação de um camelódromo próprio para eles está sob análise do legislativo e precisa de força política e interesse para ser votado. Todo mundo sabe que vender na rua não é legal, mas a gente não tem espaço. A gente não tem emprego, não tem nada a ver, não tem como trabalhar. Não tem como ficar em casa sem trabalhar. Pelo menos a gente está juntando um dinheirinho que a gente tem para comprar mercadoria para revender na rua. Fazer o quê? A gente está com a família, ajuda a família todo mês, tem que mandar dinheiro, tem que fazer muita coisa. Então não tem como a gente ficar parado sem trabalhar. Já em Erechim, a polêmica do mês é a qualidade do asfalto. São muitos os buracos. Em alguns trechos, a camada asfáltica está derretendo. A prefeitura investiga o uso de materiais de má qualidade nas obras realizadas há poucos meses. Buraco em asfalto já não é mais um problema apenas da capital. Em Erechim, no norte do estado, andar pelas ruas não é uma tarefa fácil para muitos motoristas, que além dos tradicionais buracos, precisam agora também desviar do asfalto, que está derretendo e provocando mais buracos. De acordo com o secretário de Obras Públicas e Habitação, Vinícius Anzileiro, o problema vem ocorrendo por um erro no preparo da massa asfáltica, das obras de pavimentação, que estão sendo realizadas pela prefeitura. Nós temos um grande problema em toda a malha viária do município. Nós temos uma malha viária asfáltica já de bastante idade e ela está aos poucos se deteriorando. Como toda obra física, com o decorrer do tempo, ela vai deteriorando. Nós chegamos em um estado muito crítico da nossa malha viária e é onde, em muitos lugares, o tapa-buraco já não resolve mais. O pessoal pode ter acompanhado, você faz um tapa-buraco numa semana, dá uma semana, abre um buraco do lado. A forma correta de fazer esse tapa-buraco não é nem essa forma que o pessoal acha de fazer o recorte, ele vai abrir igual. Ali não tem mais, o asfalto está comprometido, toda a camada está comprometida, tem que fazer, então, um asfalto novo de fora a fora, tem que fazer um pano grande. Na busca de uma solução para o problema, a prefeitura já abriu uma sindicância e descobriu que parte da massa asfáltica utilizada aqui em Erechim teve água adicionada a mais do que o normal. Agora, a busca é pelos culpados, para saber quem é que colocou este produto, pois parte das obras precisarão ser refeitas. Outro problema descoberto pela prefeitura são essas marcas aí no asfalto derretido, problema causado no momento da aplicação do produto. Temos alguns pontos onde o asfalto isodou, temos situações diferentes. Em uma situação, a massa estava com um problema. Foi colocado pouco agregado e muito bitume, foi misturado muita água, inclusive, nessa emulsão. A nossa emulsão, quando a gente compra da fábrica, ela vem com 40% de água, então a água é só para uma pequena correção e realmente saiu um lote durante uma semana que o pessoal errou na dosagem do asfalto, saiu errado, que é aquela parte das três vendas ali onde viu que o asfalto praticamente derreteu. Então, era muito água e pouco agregado. Ele não compactou direito, porque ele não tem o agregado para compactar e acabou depois isodando, tinha antes que refazer. E em alguns buracos que a gente vê, que ele fica aquela mancha ao redor do buraco. Então, a gente vê que a massa está correta, porém, ao redor do buraco, ele faz aquela mancha. Isso é na aplicação do asfalto. Quando se faz a aplicação, tem que fazer uma pintura de ligação entre a massa nova e o asfalto velho existente. E muitas vezes é aplicado demasiadamente, porque é aplicado na base dele, é colocado a massa em cima e se faz aquela pintura em cima para isolar. Então, em alguns casos, quando é pintado em cima, se passa demais para fora da massa onde está, então ele acaba isodando ali. Isso também é um problema para o asfalto que está ali. Sobre os buracos, o secretário explicou que a prefeitura está fazendo projetos para iniciar mais obras de tapa-buraco. Mas a solução seria refazer a malha asfáltica da cidade, que já tem mais de 30 anos. Enquanto isso não ocorre, sobram reclamações por parte dos motoristas. Tem lugares aí que, olha, tem que desviar, entra, sai de um, entra no outro. Uma mais pior que a outra, as panelas. Horrível! Horrível! Muito fez! E no próximo bloco, você confere reportagens vindas de Cachoeira do Sul e de Passo Fundo. A gente já volta. Sorrir faz bem. E é por isso que os jovens voluntários do grupo Sorrisos Grátis de Cachoeira do Sul dedicam o seu tempo a realizar atividades que espalham alegria pela cidade. Está na boca da maioria das pessoas que o sorriso faz bem para a alma e o coração. Ele é o reflexo do sentimento de felicidade contido no interior, que é expressado de forma externa nos seres humanos. Cada sorriso é único e cativa a sua maneira. Além de contagiar as pessoas que os recebem, eles também são importantes para quem os dá. Sorrir para fazer uma diferença no mundo, para poder melhorar e fazer com que as pessoas fiquem bem. Acredito que nós temos um remédio muito bom em nossas mãos, que não custa nada, que é o próprio sorriso. E a gente tenta um pouco fazer isso, de mostrar que muitas vezes pode haver algo bom, algo que talvez não foi tão legal e que a gente pode levar sim o sorriso para outras pessoas também. A gente tenta transmitir essa alegria em pequenas ações, que pode mudar a vida de uma pessoa que está na escola, ou uma pessoa que a gente encontra no hospital ou em outro lugar que a gente frequenta. Todos esses jovens têm algo em comum. Alegria no coração e o desejo de transformar as pessoas através do sorriso. Eles fazem parte do projeto Sorriso Grátis. Cantam, tocam, pintam e se divertem. E sabem como ninguém o quanto se conquista com um simples sorriso. A gente vê o quanto aquele sorriso que a gente leva para outras pessoas, que muitas vezes estão tristes no hospital, por exemplo, quando a gente vai com o nosso projeto, a gente vê o quanto faz a diferença na vida daquelas pessoas e o quanto transforma. Porque muitas vezes a gente chega lá e as pessoas estão tristes, estão cabisbaixas, por causa da doença também. E quando a gente sai de lá, a gente já vê as pessoas, na maioria das vezes, com um sorriso no rosto totalmente alegre. Então é muito gratificante isso, da gente ver o quanto talvez um simples sorriso, uma simples música que a gente leva, faz a diferença na vida da outra pessoa. Essa menina está sorrindo desde que eu cheguei aqui. Eu vou sentar do lado dela aqui para eu bater um pá. Por que é importante você trabalhar feliz, sempre com um sorriso no rosto? Eu acho que quando a gente chega sorrindo, a gente chega feliz. Muda, né? O ambiente muda. As pessoas já ficam muito mais felizes em ver a gente sorrindo. Porque talvez seja o único sorriso que eles possam ver na semana. Quando a gente participa do asilo, provavelmente a única visita que eles recebem é a nossa. Então é importante a gente vir nas escolas, pintar os jogos. Porque já passou várias crianças aqui, já disseram, nossa, que legal, vai. Até dá uma cor melhor, fica diferente, fica colorido o ambiente. No asilo também a gente conversa, os próprios avôs dizem para nós que nós somos as únicas visitas que eles recebem, os únicos sorrisos que eles recebem durante a semana somos nós. Então eu acho que no momento em que a gente vem, a gente se dedica, a gente se doa para fazer essas coisas, isso muda, isso faz a diferença no mundo. Tem aquele sorriso de timidez também. Teve alguém aqui que já abriu um sorriso. Agora eu vou saber se esse sorriso é porque ele é alegre ou se é um sorriso de timidez. Como que é teu nome? Tiago. Tiago, por que é importante para você a gente estar sempre com um sorriso no rosto? Você acha que isso transforma o ambiente das pessoas? Eu acho muito importante a gente estar sorrindo sempre, porque é o nosso objetivo, a gente estar aqui para trazer alegria para as pessoas. No começo ele sorriu, mas o sorriso dele foi de vergonha, também vale. É interessante também, você ficou com vergonha, tímido? Eu fiquei com vergonha, tenho vergonha de falar em público, assim. Vocês sentiram, né? O sorriso de todo mundo aqui. Como que é teu nome? Vitor. Vitor, por que é importante para você estar sempre alegre, trabalhar feliz e passar isso para as pessoas? Porque eu acredito que eu faço isso para as outras pessoas, para deixar o mundo melhor hoje em dia, como está crítico, no caso, assim. Eu prefiro deixar tudo sorriso e alegre no mundo. O sorriso é a tradução de uma boa acolhida e sua importância está na forma e na intensidade que contagia as pessoas. Além disso, ele é valioso por também ser capaz de transmitir o sentimento de alegria aos outros. Através dessa predisposição, os jovens do projeto conseguem construir boas relações, acrescentando alegria à tristeza de muitos. Sorriso, sorriso, sorriso. Em Passo Fundo, um projeto vem mudando a cara das praças e agora também está colorindo as esquinas da cidade. É arte na rua, literalmente. Valorizar espaços públicos de Passo Fundo dando cor àquilo que era cinza. Alguns lugares do centro da cidade já contam com espaços mais coloridos. Agora, chegou a vez das intervenções artísticas invadirem os bairros. E o primeiro deles é o bairro Vitor Isler. Quem comandou tudo isso foi o pessoal da Confraria das Artes, em parceria com a Prefeitura de Passo Fundo. A proposta surgiu a partir do convite do secretário da Educação, o professor Edmilson Brandão, que se fizesse uma mandala. O único pedido dele, o único desejo dele é que tivesse uma bússola no meio. Então, a partir dessa bússola, a Confraria, a nossa colega Roberta, desenhou um projeto e fez essa estrela, essa rosa dos ventos, para que acompanhasse o desenho da bússola. E a ideia também era, como a Vitor Isler, ela é um lugar que foi de ocupação, então a geografia dela é um pouco diferente das demais geografias dos outros bairros da cidade. E que essa bússola, que essa estrela, ela seja um ponto de referência para a comunidade. Além desta novidade, no bairro, a comunidade da Vitor Isler conta com uma nova escola de educação infantil, que também tem uma proposta diferente. Essa é uma escola que cria uma nova perspectiva para a comunidade. Envolve a comunidade, realmente, numa proposta que envolve educação e arte. Então, a ideia é que a gente possa ter, não apenas uma escola, mas um ponto de referência da comunidade, onde a comunidade vai se sentir mais valorizada com as cores, com as artes, e também com oficinas que vão ocorrer aqui dentro da própria escola. E é por meio do trabalho de voluntários que os moradores do bairro vão poder circular por um caminho mais colorido. A doação do meu tempo para fazer obras voluntárias veio porque eu gosto de trazer sensações diferentes para as pessoas naquilo que eles passam todos os dias. Então, é um olhar diferente sobre o mesmo caminho todos os dias, trazendo as mais diversas cores e sensações para as pessoas. O Pelo Rio Grande faz uma pausa e volta daqui a pouco. Fica com a gente! A cerveja é um dos produtos mais apreciados pelos brasileiros. E no verão, o consumo aumenta quase 40%. Mas os hábitos estão mudando. E muita gente está trocando a quantidade pela qualidade. E por isso, muitos empresários gaúchos têm apostado na fabricação de cervejas artesanais. É o que a gente vai ver agora na reportagem da TV Bom Dia de Erechim. A economia de Erechim e da região do Alto Uruguai se aquece pelo paladar. Isso porque o mercado de cervejas artesanais tem se tornado um setor gerador de negócios e muito atrativo. Esses empresários resolveram investir há dois anos nesta ideia. E desde então, a fábrica deles produz cerca de 40 mil litros de cervejas por mês, que já começou a ser distribuída em outros estados. A COSC, uma cervejaria que nasceu há aproximadamente dois anos agora, vai fazer em dezembro de 2017, dois anos, que está estabelecida em Erechim. De propriedade minha, Vanderlei Kuskowski, e meu irmão, Valdir Kuskowski, família. Estamos agora em uma parceria com o pessoal do Recife, com dois mestres cervejeiros, tentando expandir o nosso nome e o nome de Erechim para outros estados. A cervejaria começou com quatro tanques, agora nós já expandimos elas para mais três tanques novos. Então, a produção dela pode chegar a 40 mil litros por mês. E variedades, né? Então, em princípio, Erechim conhece mais o nosso chopp, que é uma cerveja mais fraca, então é o chopp Kuskowski. E agora, então, temos... A ideia é fazer uma cerveja mais encorpada, e nós vamos pegar os mercados mais das capitalas, levar o produto mais para fora de Erechim. De acordo com os fornecedores, em todo o Brasil, são mais de 700 cervejarias artesanais, um negócio que tem crescido a cada dia. Mas, para isso, é preciso, é claro, muita informação para que a cerveja saia a cada vez mais gostosa. Conhecimento buscados pelos cervejeiros em empresas como a desses dois amigos, um de Recife e outro do Rio Grande do Sul, que criaram uma consultoria para as pequenas, médias e grandes cervejarias, trazendo conhecimento da dupla, que, somada, já chega a mais de meio século. É onde a gente tem a nossa consultoria para prestação de serviço para as cervejarias artesanais. Nós dois somos mestres cervejeiros, eu tenho experiência como mestre cervejeiro há mais de 20 anos, formado pela Bélgica. O Dimmer é mestre cervejeiro há mais de 40 anos, onde ele é formado pela Universidade de Munique, na Alemanha. e nós temos a experiência de vários anos trabalhando em cervejarias multinacionais e também artesanais. Nós não só trabalhamos com a qualidade intrínseca do produto, mas também a gente dá gestão, gestão tributária, financeira para as empresas. O que a gente tem visto nesse país são muitas pessoas fabricando cerveja e apaixonadas pelo produto. Luciano e Diner são os mestres responsáveis pelas novas receitas das cervejas da marca irishinense Kosk Beer, que serão apresentadas ao restante do país. Só para vocês terem uma ideia, o market share, que é a participação de mercado das cervejarias artesanais no Brasil, gira em torno de 0,7%. Nos Estados Unidos, passa de 15% as cervejarias artesanais em relação às outras cervejarias, as multinacionais, cervejarias médio e porte. Então, o Brasil tem muito o que aprender ainda. O brasileiro ainda não aprendeu a tomar uma cerveja por um malte, a ver uma diferença de qualidade, o corpo da cerveja, o aroma da cerveja. E a gente acha que ainda tem muito caminho para andar, ainda tem muito espaço. Tanto que algumas grandes cervejarias estão comprando algumas cervejarias artesanais que percebem isso e percebem que o brasileiro está cada vez mais aderindo a essa qualidade. E isso aqui tem muita qualidade mesmo. E a gente acha que tem muito caminho ainda para andar, a gente acha que muitas cervejarias ainda vão abrir, agora aquelas mais profissionais, mais profissionalizadas, que conseguem ter uma boa assessoria, vão se estabelecer melhor no mercado. E de acordo com os empresários, o objetivo por aqui agora é seguir crescendo neste mercado. Onde nós viemos fazer duas novas receitas e já fizemos no mês passado e viemos agora fazer o engarrafamento delas. Estamos aqui com uma cerveja, uma puro malte, Pilsen, receita nossa e execução nossa aqui na Cosk Beer. E a gente volta no próximo sábado mostrando um pouco mais do que acontece pelo Rio Grande. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri